Fala galera, aqui é o Avotinho do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal Insect Evolution, que é um joguinho de evolução de insetos que eu preciso devorar os insetos do meu tamanho ou os menores que eu, e evoluindo e crescendo e ficando super fortão até eu dominar o mundo dos insetos, cara O link do jogo tá na descrição, ele é um joguinho de celular, iOS e Android Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá, bora jogar Comecei com uma super formiguinha pequenininha, no level 1, então eu só posso devorar as formiguinhas no level 1 Vão devorando, vão devorando, vai comendo todo mundo, evoluí para uma super joaninha level 2 Agora eu posso comer as joaninhas e as formiguinhas Ó, come joaninhas, come as formiguinhas, come aqui, desvidos gigantescos Caraca, velho, o tamanho do gigantesco é o level 12 ali Pega aqui, pega aqui, ó, level 3 Agora eu sou um super besouro dourado E lascou pra mim aqui, ó Se relar em mim eu morro E já tô no level 4 Pega aqui, pega aqui Mano, no level 4 eu virei um super besouro Ué, é level 5, velho Mano, e no level 6 eu viro um escorpião, que massa Então come aqui, come aqui E mano, vai ficando cada vez mais difícil Level 6, agora eu já posso comer os escorpiões, velho Mano, tô evoluindo muito rápido, vamos lá Que isso? Ah não, ele é o vídeo, não quero assistir vídeo não Pega aqui e relei Não consegui desviar e tive que assistir um vídeo Ó, level 7 Eu ganhei alguma coisa assistindo aquele vídeo? Parece que nada Agora pega os level 7 Aqui, aqui Caraca, tem uns bichos muito gigantes, velho Será que um dia eu consegui virar um super inseto daquele ali? Ó, vai tomando cuidado O nível dos insetos é ficando cada vez mais difícil Então o meu objetivo é evoluir mais rápido Mano, que isso? Não, socorro, velho, que eu faço? Ui Mano, olha o tanto de inseto Como que eu vou evoluir assim? Vou morrer Caraca, velho, como que eu vou evoluir assim? Evoluir, level 8 Recuperei, não recuperei minha vida Caraca, velho, tá ficando muito difícil Ok, come, level 8 Mas vamos devorando todo mundo Eu preciso evoluir Cuidado com o doce da vida gigantesco Ah, socorro, mano Mano, então é level 8 Level 9 Beleza Pega tudo aqui Mano, caraca Mano, não vou conseguir sobreviver, não Ah, come aqui, level 9 Caraca Socorro, velho Cuidado Vai tomando cuidado Pega o level 9 aqui Ó, tá sumindo todo mundo Vamos aproveitar Pega o trevo Sobrei meu XP Vamos pôr Vamos pôr pro level 10 Level 10 Nossa, que massa Mano, mas tem uns insetos muito mais fortes que eu Lascou pra mim Lascou, lascou Será que a gente vai conseguir chegar no level 11? Ó, como o level 10 Aqui, boa Mano, eu preciso passar pro level 11 logo Muito rápido, cara Tá vindo muito, socorro Olha, tem um inseto, mano Mano, vamos rever Isso, velho Não, eu comecei de novo Como assim? Não era pra ter começado de novo Calma aí, deixa eu morrer Mano, por que que eu comecei de novo? Mano, seguinte Cheguei no level 10 ou 11 Mano, fica gigantesco Veria um super inseto Daí do nada eu morri Beleza, começou a ficar muito difícil Agora Vamos de novo E vamos pegar a super evolução Eu vou começar já no level 6 Olha que legal Comecei no level 6 já Então foi uma vantagem, cara Então vamos logo Vamos aproveitar Só que toma muito cuidado Parece que começou mais difícil Nossa, velho Olha o tanto de bicho que tá vindo Mano, o meu objetivo então Vai ser passado a level 11 Aqui, pega tudo Mano, vou evoluir Vai logo Que demora Evolui, evolui Pega, pega Cuidado Olha o tanto de chefão, mano Olha, eu consigo ficar aqui em cima Eles não helam de mim Mano, olha o tanto Morri Cara, o que que eu virei O que que é isso que é o level que eu tô Eu não entendi nada Ah, level máximo Vou pegando tudo então Nossa, eu cheguei a level máximo por Um segundo Cara Eu não entendi nada Eu devia ter aproveitado muito mais Eu não consegui nem ver qual que é o level máximo Nossa, tá vindo uma hora de insetos, velho Lascou pra mim Mano, não dá tempo Vamos reviver Consegui reviver Nossa, mas eu revivi no meio de tudo isso aqui Lascou pra mim Vamos tentar chegar no level máximo Ó, level 9 Boa demais Pega Pega tudo Será que o level máximo é o level 12, cara? Eu tô achando que é o level 12, hein? Vamos lá, velho Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Cara, eu acho que é o level 12, hein? Eu acho que o máximo é level 12 Caraca, mano Pega tudo Pega aqui Mano do céu Lascou pra mim Ele veio no level 10 Corre Cuidado Ó, level 10 Mano, eu morri? Como assim, cara? Como assim, velho? Eu não entendi nada Mano, eu cheguei no level 10 e acabou? Seguinte Agora eu quero testar uma super evolução Vamos assistir os vídeos Liberei os insetos mecânicos Caraca, velho Vamos jogar com eles Foi lá Super evolução Mano, insetos mecânicos Deve ser muito mais massa Bora lá Bora começar com esse daqui Caraca, em outro lugar E eu comecei já com o level 5 Então vamos lá, ó Pega o level 4 Level 1 Level 1 Level 3 Caraca, hein? Comecei bem demais, cara Mano, olha os level 6 e 7 Caraca, que massa Mano, comecei super bem Agora só preciso tomar cuidado Aqui, ó Vai pegando tudo Level 6 Boa demais Nossa, Deus, muito forte Vamos evoluindo os meus super insetos Olha o tanto de level 6, velho Nossa, ele é o level 7 Eu pego, consigo Eu sou igual a ele Evolui Ó, cuidado com o level 8 Mano, aparece propaganda do nada Agora lascou pra mim O que eu faço, velho? Socorro, mano Só se ficar aqui pra cima Mano E a super orla dos insetos, cara Vamos sobrevivendo Explodei tudo Olha só, meu Usei o meu poder Cliquei ali do nada, usei Level 8, hein? Lascou Subiu aqui, cuidado Mano, tô level 8 Fica aqui pra cima Mano do céu, cara Pega aqui, pega aqui Pega aqui Pega tudo Level 8 Level 4 Mano, agora tá difícil evoluir, hein? Nossa Level 9, meu Deus Mano, faltou um pro level 10 Caraca, mano Pega, 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 pega Aproveita o vezes 2 Level 9 Vamos aproveitando o vezes 2 Ó, level 10 ali Ih, tá vindo um monte Lascou pra mim Meu Deus Acho que eu tô super fortão Sorte que eu tô super fortão Level 10 Que level que eu tô Que level que é esse? Nem aparece Eu acho que é 10 Será que é 12? Que level que é esse, velho? Ih, eu consegui level máximo É um besta Eu tinha conseguido level máximo Eu tinha conseguido level máximo, cara Ué, é um besta mesmo Tô quase upando Quase no level 10 Mas eu preciso muito chegar no level 12 Pega tudo Ah, não, velho Quando eu evoluo Aparece uma propaganda, velho Tem muita propaganda nesse jogo Mano, essa propaganda tá muito bugada Ó, level máximo Calma, pega tudo, pega tudo, pega tudo Level máximo, level máximo, level máximo Pega tudo 4 segundos, 3 segundos, level máximo Acabou todos os bichos, velho Level 10 Caraca, level 10 Aproveita, aproveita Falta 2 levels pra chegar no level máximo Cara, é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Super inseto E agora lascou pra mim, velho Lascou muito pra mim, cara Meu Deus Super inseto é a nossa palavra secreta Caraca, velho Eu não acredito que eu tô level 10 Nossa, tá difícil evoluir, hein Tá muito difícil evoluir E só vem inseto level 11 Caraca, tá cheio de inseto fortão Que eu ganhei, que eu ganhei Level 11, caraca Level 11, vai Vai, 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 vai Um level da vitória Um level do level máximo Caraca, velho Tô nem acreditando Nossa, agora só vem level 12 Só vem inseto level 12, velho Pega o trevo, pega o trevo Cuidado, cuidado Sobe ali Sobe pra cima ali Boa demais Caraca, hein Tem XP pra chegar no level máximo Tá longe demais o level máximo Ih, tá vindo um monte de inseto Caraca, caraca, caraca Mano, que difícil chegar no level 12 Tô quase Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Mano, eu tô concentrado aqui, velho Pega o trevo E pega aqui Agora, se eu tiver sorte Eu vou pegar o poder máximo O que que eu fiz? Ganhei o poder máximo Foi pegando tudo Tô com o poder máximo Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Cheguei no level máximo Cheguei no level máximo E apareceu outra propaganda, velho O tempo todo de propaganda Consegui finalmente virar o inseto level máximo Olha que massa Eu elimino todo mundo E muito fácil, cara Olha, eu tô subindo no rank aqui, hein Caraca, velho Eliminei todo mundo Não tem um inseto que me elimine, cara Tô muito forte, velho Mano, vocês tão vendo que eu tô subindo no rank ali Ó, 28, cara Vamos tentar chegar no... No zerar ali Chegar em primeiro lugar do ranking Vou tentar chegar em primeiro lugar no ranking Com o meu super inseto devorador de outros insetos Mano, eu não sei se eu devoro Se eu elimino na pancada Só sei que eu tô muito forte, cara Ó, vamos tentar chegar no 0% E ficar em primeiro lugar Vamos ver o que que acontece, né Vamos ver o que que acontece, velho 6, tá chegando 5, 4, caraca, velho 3, 2, olha a super norna Aproveita a super norna O que eu consegui? Consegui alguma coisa Eu acho que eu consegui 100% Fiquei em primeiro lugar E desbloquei o super inseto mais evoluído de todos Vamos ver O que que eu ganhei, velho? Ó, subi no rank e cheguei em 17 mil Ó, agora eu liberei o mundo dos insetos mais fortes Vamos tentar aqui Vamos ver qual... Mano, nem inseto são os cachorros Olha que massa, cara Liberei Mano, qual que é esse? Deve ser muito forte O tigre Que level que é? Level 5 Vamos ver Caraca, que massa, mano Mano, esse último level é muito mais massa Caraca Olha, o level 12 é um super polvo gigantesco E batido o level 100 sem querer Vou evoluir uma vez pelo menos Esse daqui é o mundo dos cachorros Dinossauros Tem de tudo, cara Evolui Olha o level 6 Galera Seguinte Se você gostou desse vídeo E quer que eu continue, mano Desbloqueando os insetos Os cachorros Sei lá, agora é cachorro, velho Os insetos mais fortes do jogo E do mundo Deixa muito like Você se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Nossa, o meu level máximo Por 7 segundos, mano Vai logo 4 segundos Vai logo, mano Cheguei no level 100 Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo, velho Me siga no Instagram Me manda mensagem lá Que eu respondo todo mundo Manda pra vocês assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau